Que maravilha, gente! Hoje, com Paula Buges, rabequeira, violonista, estreando a Rabeca hoje. Hoje ela vai dizer que é rabequeira mesmo, de verdade. Professora de violino da Universidade Federal de Pernambuco. E Alexandre, Alexandre Rodrigues, que é brother, conheço de muitos tempos. Vivia no Dulce, chegando antes, pedia a Maru, dá pra eu ver a passagem de som, dá pra eu ver a passagem de som. Lá atrás, quando eu era nos Correios, há 10 anos atrás, Alexandre já chegava. Que bom tê-los aqui com a gente. Prazer é todo meu, prazer enorme participar do Dulce. Um projeto que eu venho acompanhando sempre, desde o começo, do surgimento do projeto. E estar participando aqui é uma maravilha, um sonho realizado. Pois é, eu estava lembrando disso, eu digo, finalmente Alexandre realizou um sonho, porque ele foi pra todos os Dulce que a gente fez, praticamente, viu tudo. Estava lá na plateia, estava lá antes e agora tocando com a gente. Eita, que emoção. E colocando um pif nesse concerto aí, foi muito bom. Pif e Rabeca, hein? Que duelo. Foi um grande desafio, assim, a gente começou a conversar sobre repertório e aí eu vi, assim, que realmente foi um convite muito honroso. Pra mim, já tinha assistido grandes nomes, já tinha Gingas, com Spock. Enquanto eu estava grávida ainda, fui no show. E aí, quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz. Parabéns a todos da Página 21. A gente fica muito grato pelo convite. E a Rabeca entrou sem cerimônia mesmo. Foi muito massa essa troca pra mim, que venho do Sul, que estou na Universidade, ter essa troca com a Alexandre, o cara do Pif, da cultura popular. E também tem a parte acadêmica, o cara que escreve, faz arranjo. Então, achei sensacional. Pra mim, o aprendizado fico sem palavras mesmo. Foi super certo, né, Paula? Foi muito bom, muito massa. Eu fiquei, assim, vendo do repertório de vocês, as coisas que vinham na minha cabeça, de milonga, que é um ritmo, uma música gaúcha, um sotaque gaúcho, o frevo, música de Pif. Eu vi seu Sebastião Biano ali. Eu vi seu Sebastião Biano. Cara, vocês conseguiram reunir tudo com dois instrumentos que são, ao mesmo tempo, clássico, erudito, de uma escola de orquestra, e dois instrumentos que são instrumentos populares, instrumentos que a gente vê na feira, como o Pif e a Rabeca, o violino e a flauta, o clarone, instrumentos mais clássicos. Que loucura! É, a gente ficou pensando em como dar esse colorido mesmo, né? Bom, Alexandre é o Copinha, né? É o multi-instrumentista. Então, ele chegou, primeiro ensaio, a gente fez poucos ensaios, mas logo no primeiro ensaio ele trouxe todos os instrumentos. Aí eu falei, no mínimo a Rabeca, eu vou ter que tocar. E aí a gente foi colorindo, foi vendo também dessas influências da música. Eu venho da música de conceito, apesar de já ter um trabalho com um cheirinho da música da cultura popular. Então, a gente começou a misturar o disco do Alexandre, que tá fresquinho. Ele também me incentivou muito a escrever, a compor pra o Duz. Eu já tinha duas obras e aí fizemos mais duas em parceria, fiz mais uma sozinha também. Então, aí o Galdéria é uma tchacareira, né? Então, peguei o ritmo do Sul e comecei... Foi no final do ensaio. O Alexandre disse, mas por que você não escreve alguma coisa lá do Sul? E aí veio o tema, já gravei assim, logo no gravador do WhatsApp do grupo que eu tenho comigo mesma, pra ouvir depois. E foi muito legal, porque o processo criativo, essa escolha da música autoral, da gente também colocar a nossa música com as nossas influências, pra mim, sensacional. Uma entrada, assim, na música instrumental popular mesmo. Que ótimo. E é um desafio, né, Alexandre? Mesmo vocês sendo músicos profissionais, já tem uma história, já tá aí lidando com o Alexandre, ele tá hoje tocando, o Alexandre tá no mesmo patamar do que qualquer multistrumentista de sopro no Brasil. Carlos Malta, que já esteve com a gente em versões do Duz, o Alexandre tá ali também. E esse desafio foi maravilhoso. Foi bom demais, porque, como o Paula falou, na questão dos timbres. No primeiro ensaio, eu levei oito instrumentos, não foi Paulo? Levei todos os sax, barítono, tenor, soprano, clarinete, clarone, flauta em sol, flauta em dó, e com certeza os pifes, que já tá colado em mim, assim, aquela bolsinha que eu ando, fica colada aqui. Aí, a escolha dos instrumentos, a questão do repertório também, Paula compõe, e faz arranjo também, né? Ela fez alguns arranjos, como no concerto, a gente fez arranjos na hora, assim, teve coisa que a gente deixou, tocou o tema, e disse, a gente vai ficar livre pra criar, né? E a energia levando a gente pra lugares diferentes, assim, experimentar coisas, né? E isso foi muito legal. E a questão do violino, foi a primeira vez, assim, que eu faço um concerto duo com violino, né? Violino, Rabeca. Rabeca eu tenho aproximação por conta de Cláudio, que já faz um tempo... Cláudio e Rabeca, que esteve com a gente também em Dússio passado. E que me emprestou o arco pra fazer esse show, que eu tava com o arco pesado, eu fiz uma visita a ele, me mostrou o arco, eu falei, você vai me emprestar esse arco, então, obrigada, Cláudio. Aí eu tenho essa aproximação com a Rabeca, né? Mas com aquela banda de forró ali atrás, acompanhando, Zabumba, Pandeiro, e fazer um trabalho, assim, com o Du, Rabeca e Pif, é um sonho realizado, assim, porque são dois instrumentos da cultura popular e instrumento que já vem há bastante tempo aí, Mantendo essa tradição viva, né? Do Pif. Base do forró, né? A base do forró. Rabeca e Pif não é a base do forró, junto com o Fole e Outro Baixo, né? E o timbre combina demais, né? A Rabeca e o Pif foi uma coisa maravilhosa. Eu vi uma música que vocês fizeram, estava Paula com o Violino, você com o Pif, depois Paula com a mesma música, Paula com a Rabeca e você com a flauta transversal, o Clarone. O Clarinete. O Clarinete. O Clarinete. O Clarinete e Pif e Violino e Rabeca. Essa foi a ciranda pra Lia, que eu fiz pra minha filha, mas também, com certeza, né? Pra nossa rainha, Lia de Itamaracá. E aí eu não tinha tocado ela ainda, assim, tinha testado sozinha, tinha tocado uma versão solo, mas colocar ela em duo, eu falei, não, vamos começar com o Clarinete, só tocando o tema, a gente começou a construir o arranjo. E aí a parte B é um coco, né? É uma sambada de coco rabecada ali. E você faz tocando, né? Tá louco, muito bom, muito bom. Pessoal, assim, muito feliz com a participação de vocês. Tá sendo pra gente uma experiência gratificante fazer esse duo, mesmo nesse momento tão difícil, né? Nessa pandemia, a gente trazendo, você disse que tá um ano sem tocar. Um ano. Agradeço demais mesmo a produção, porque todos os cuidados foram tomados, a testagem, deixaram a gente realmente muito à vontade e seguro pra poder fazer música. De novo, tava um ano realmente sem conseguir, sem ter essa força, sem ter esse estímulo. Então, o projeto veio uma ótima hora. Música Música Legenda por Sônia Ruberti